Deixe agora os teus olhos, irmão Deixe o Espírito de Deus te levar Para um rio que transborda um são Onde você pode mergulhar Abre bem a porta do coração Deixe o Espírito de Deus trabalhar Vai falando novas línguas então Sinta agora o vaso transbordar Foi Deus quem preparou esse momento pra você As portas do inferno não irão prevalecer Levante tuas mãos e deixe a Deus te renovar Receba agora a virtude da Função que arrebenta as cadeias Função que o fogo incendeia Função que liberta os cativos Função que levanta o caído Função que restaura e fortalece Função que a igreja estremece É um são de Deus É um são de Deus A unção de Deus está aqui Deixa agora os teus olhos, irmão Deixe o Espírito de Deus te levar Para um rio que transborda um são Onde você pode mergulhar Abre bem a porta do coração Deixe o Espírito de Deus trabalhar Vai falando novas línguas então Sinta agora o vaso transbordar Foi Deus quem preparou esse momento pra você As portas do inferno não irão prevalecer Levante tuas mãos e deixe a Deus te renovar Receba agora a virtude da Função que arrebenta as cadeias Função que o fogo incendeia Função que liberta os cativos Função que levanta o caído Função que restaura e fortalece Função que a igreja estremece É um são de Deus É um são de Deus A unção de Deus está Aqui Aqui O som de arrebenta as cadeias Unção que o fogo incendeia, que liberta os cativos, que levanta o caído Unção, unção, é unção de Deus, é unção de Deus, a unção de Deus está aqui Está aqui